Ninguém quer ter uma vida sem dinheiro, sem amigos e sem saúde, mas a maioria das pessoas não cuida dessas coisas e só vão perceber a importância delas depois que perdem, ou seja, atrasados. Se você tem essa sensação de estar atrasado ou atrasando a sua vida, esse vídeo aqui é pra você. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinco coisas que podem estar atrasando a sua vida, que de repente são atitudes que você toma, sobre coisas que você ainda não parou pra pensar e que pode ser que com pequenos ajustes, alguns mais fáceis de fazer, outros mais difíceis, mas que você possa fazer a sua vida andar. Então, sem demora, já vamos aí pro primeiro atraso de vida do qual você tem que se livrar. Atraso de vida número um, administrar problemas. Problemas não se administram, problemas se resolvem. É claro que há problemas que você vai levar tempo até resolver, mas o que você precisa ter em mente é que você não deve se conformar com um problema. É isso que muitas pessoas entendem por administrar problemas, que é aquela frase do vou levando pra ver aonde que dá. E se você vai levando um problema de hoje pra amanhã, de amanhã pra semana que vem, da semana que vem pro mês que vem, provavelmente ele vai ficar muito tempo aí te incomodando e atrasando a sua vida. Então, por mais que você possa ter problemas que você não possa resolver rapidamente e que não dependem só de você, o que você deve ter em mente? Que é necessário que aquele problema seja resolvido. Vamos dar alguns exemplos aqui. De repente você é aquela pessoa que fala assim, eu nunca me dei bem com dinheiro, eu sempre gastei demais, eu tô sempre devendo, paciência, eu sou assim. Ou seja, você tá querendo administrar esse problema como se fosse possível. Só que se você não mudar o seu comportamento, você vai levar esse comportamento que fez você ser endividado hoje para amanhã, pro mês que vem, pro ano que vem. Então você não vai estar endividado, você vai ser um endividado. Isso é que eu digo que não basta você administrar um problema, você tem que resolver esse problema. Então se o seu problema é gastar demais, você tem que administrar as suas finanças, não esse problema. Esse problema não é administrável, ele tem simplesmente que sair da sua vida para que a sua vida ande, porque senão você vai ficar patinando. A mesma coisa são com problemas familiares. De repente você tem um problema com o familiar seu e você vai deixando a coisa correr para ver se ele muda, sei lá, por causa de quê. E vai de você, de repente, sentar, conversar, explicar, fazer a sua parte, dar exemplo. É assim que a gente faz para não administrar problemas, mas trabalhar para resolvê-los. Vamos para o próximo. Atraso de vida número 2, carregar sua maior dificuldade sem se livrar dela. Existem coisas que podem atrasar a sua vida que dependem de outras coisas ou de pessoas. Mas agora a gente vai falar de atrasos de vida que dependem de você. Então, qual é a tarefinha aí que eu vou te passar? Que você pense, qual é a minha maior dificuldade? E que você pare de carregar essa dificuldade com você, achando, por exemplo, que você é assim mesmo, que não adianta e que você não vai mudar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, mas que é o problema de muita gente que me escreve. Que é não saber dizer não. Quando você não sabe dizer não e vai carregando essa dificuldade com você aí ao longo da vida, isso vai te trazer uma série de prejuízos. Então, o que pode acontecer? As pessoas sabendo que você tem essa grande dificuldade de dizer não, elas vão pedir coisas que você acaba se prejudicando. E elas sabem que você vai dizer sim por mais que você se prejudique. Só que prejudicar a sua vida é fazer o quê? Atrasar a sua vida. Então, você tem que aprender a dizer não. E aí, muita gente fala, não, mas eu não sei, mas eu sempre fui assim e agora eu tenho 50, 60 anos, eu não vou mudar. Se você, de fato, acredita que você não vai mudar, nada vai acontecer. Agora, se você mudar o seu pensamento e chegar à seguinte conclusão, olha, isso aqui realmente atrasa demais a minha vida. Porque eu gasto um dinheiro que eu não tenho, eu empresto um dinheiro que eu não posso, eu deixo de fazer as minhas coisas para fazer as coisas dos outros, as pessoas folgam em cima de mim. Então, isso me atrasa, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Vai ser fácil? Não vai não. Vai ser muito difícil, porque a pessoa que vai chegar para você e pedir alguma coisa e tomar um não pela primeira vez na vida, de repente, junto com o não, ela vai tomar um susto. Porque ela vai dizer, como assim não? Ela não espera o não de você. E, de repente, você, que é essa pessoa do sim, justamente porque você quer evitar o conflito, você pode também ficar ali, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu falei não, a pessoa não aceitou não. Porque não pense que a pessoa vai aceitar e vai falar, ah, tudo bem, tá, obrigada, tchau. Não, ela vai falar assim, como não? Como você não vai me ajudar? Como você vai me dizer não? Você não pode me dizer não? Como assim você sempre fez? Por que agora você não quer fazer? Quer dizer, olha só, a pessoa está pedindo um favor, você já disse que não, e ela está tomando satisfações do porquê você não quer fazer. Está muito invertida a ordem das coisas. Então, vai ter conflito, de repente? Vai, mas é preciso que você se mantenha firme. Eu não vou mais permitir que isso atrase a minha vida. E isso não vale só para o exemplo que eu dei, tá? Pega aí o conceito e aplica na sua maior dificuldade. Vamos para o próximo. Atraso número 3. Não administrar bem o seu tempo. Não administrar bem o seu tempo vai trazer o quê? Atrasos. Atrasos de verdade. Literalmente, você vai ficar todo atrasado. Por quê? Você sempre está sem saber o que vai fazer. Você faz uma coisa, de repente, que não é tão urgente antes de fazer outra que é urgente. Ou seja, você não administra bem o seu tempo. E aí a gente começa a criar um monte de justificativas. Não é porque o dia é muito curto. Não é porque eu tenho muita tarefa. Mas se você parar para pensar, todo mundo tem 24 horas. Há pessoas que usam melhor essas 24 horas que, de repente, fazem até muito mais coisas do que você. E há outras que não conseguem fazer absolutamente nada. Tem gente, sim, que é capaz de não fazer absolutamente nada o dia inteiro. Ela começa uma coisa e larga. Ela pega a outra e começa a larga de novo. Quando chega no fim do dia, ela não fez nada. Ou ela fica onde? Nas redes sociais. Grandes ladrões de tempo. Eu vou entrar aqui cinco minutinhos para ver as notícias aqui. para ver o que está acontecendo no YouTube, para ver o que está acontecendo no Instagram. E, de repente, você fica horas ali. O que você deve fazer? Aquelas coisas que você já sabe, mas que, de repente, você acha que não funcionam. Que são listas de tarefas, que é manter uma agenda, que é usar um planner, de repente, fazer um mapa mental. Enfim, criar uma estratégia para que você use bem o seu tempo. Listas de tarefa são aí o ponto um. É o básico que todo mundo pode fazer. Ainda que você diga assim, mas eu só sou dona de casa. Excelente! Quais são as tarefas que você tem que fazer? Quais são as tarefas domésticas que você tem que fazer? É ir ao supermercado? É limpar? É lavar? É arrumar? É fazer comida? O que é? Em que ordem você vai fazer essas coisas? De maneira que você dê conta de todas as coisas. De que você tem uma casa arrumada, organizada, limpa, com a roupa passada lá no armário, com tudo certinho. Não importa qual é a função. E se você é um executivo, se é uma pessoa que tem muitas funções profissionais, você precisa saber o que eu tenho que fazer primeiro, o que é importante, o que é produtivo, o que vai me trazer resultado. E, de repente, você descobre que trazer resultado é você assistir um vídeo no canal do YouTube. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Tem gente que fica lá perdendo tempo no YouTube assistindo coisas, por exemplo, no horário de trabalho, ela está assistindo uma piada, ela está vendo stand-up, ela está vendo uma coisa de entretenimento, ela está fazendo uma coisa legal, que é se entreter, se divertir, na hora errada. Então, há hora para tudo. Mas, por exemplo, o meu marido tinha que aprender a fazer um acerto no estúdio, aqui no nosso estúdio. E quando ele foi ver o profissional que faz esse tipo de coisa, cobrava um valor caríssimo. E ele disse, deixa eu estudar para ver se isso eu consigo fazer. Porque ele já tinha uma certa noção do que fazer. Ele foi assistir vídeos no YouTube. Então, não é dizer, o YouTube faz as pessoas perderem tempo. Não, você aprende muita coisa. Ele aprendeu a fazer o que ele precisava fazer, ele gastou muito menos e está resolvendo o problema. Então, você veja que, onde para uns é perda de tempo, para outros é ganho, é produtividade. E é isso que faz a diferença entre uma pessoa que usa bem o tempo e a outra que joga o tempo fora. Vamos para o próximo. Atraso número 4. Conviver com a bagunça. Pode ser que haja momentos na sua vida em que você tenha que conviver com a bagunça. Por exemplo, você está reformando a sua casa. Vai ter bagunça? Vai ter bagunça, barulho, sujeira, gasto, um monte de coisa. Estresse. De repente, você está recebendo uma pessoa na sua casa. Você está hospedando alguém. A sua casa não é grande. Então, vai ficar ali uma certa baguncinha durante um período. Ok. O que você não deve fazer que realmente vai atrasar a sua vida é conviver com a bagunça. Ou seja, a bagunça é uma constante na sua vida. A sua mesa de trabalho é uma bagunça. O seu carro é uma bagunça. As suas tarefas são uma bagunça. A sua casa nem se fala. Para os jovens e para os adolescentes, o seu quarto é uma baderna. E existe aí uma máxima que serve muito bem para os jovens e para os adolescentes que querem salvar o mundo, mudar o planeta, revolucionar as coisas. Você não vai fazer nada disso se você não conseguir arrumar o seu quarto. Se você não dá conta de manter o seu quarto arrumado, a sua cama arrumada, você não vai salvar o mundo e mudar a vida de todas as pessoas deste planeta. A gente começa pelas coisas pequenas. E quando você tem uma casa organizada, as suas tarefas organizadas, a sua vida organizada, sem bagunça, isso tira o estresse, isso te dá mais controle da situação, você tem mais clareza de pensamento. Muitas vezes você pode pensar assim, puxa, eu não estou conseguindo me concentrar. Pode ser que o local onde você esteja, esteja muito bagunçado. Se você organizar as coisas, que para muita gente organização é sinônimo de perda de tempo, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho tempo de ficar me organizando, eu não tenho tempo de usar a agenda. Pois é, você vai perder muito tempo se você não fizer isso. Imagina uma pessoa que é bagunçada no seu escritório. Ela perde tempo procurando as coisas, ela perde tempo procurando um contato que ela não sabe onde está, ela perde tempo porque ela não sabe qual é a próxima tarefa que ela tem a fazer. Então, acredite, a organização vai dar um adianto na sua vida ao mesmo tempo que a bagunça vai te atrasar. Atraso número 5. Não respeitar regras. Regras são necessárias. Imagina só que a gente nem poderia viver em sociedade se não fossem as regras. São elas que tornam possível a convivência de pessoas tão diferentes, com expectativas diferentes, com modos de vida diferentes. Imagina se não houvesse a regra do silêncio e o seu vizinho pudesse fazer barulho 3 horas da manhã dando uma festa dentro de casa. Não dá, né? Tem regras, tem leis e a gente precisa seguir. O mesmo serve para a sua vida. Quando você é uma pessoa que não respeita regras, você mesma cria regras que você não obedece, a sua vida vai ficando cada vez mais atrasada. Imagina que você chega aí à conclusão de que você precisa ter um horário para acordar e um horário para dormir, porque a tua qualidade de sono está um horror. Aí você diz, não, eu vou acordar todo dia a tal hora. Você estabeleceu essa regra para si mesma. Só que aí no primeiro dia você acorda, no segundo você acorda, no terceiro já está mais difícil, você está mais cansado e aí você quebra a sua regra. Você não vai fazer aquilo que você prometeu, você vai quebrar a sua própria regra e aí você vai voltar lá, estaca zero. Vai de novo ficar com a qualidade do sono ruim, vai se atrasar literalmente porque você levantou tarde. Pois é, regras existem para serem seguidas. Então coloque quais são as suas regras. As regras para que a sua vida não fique atrasada. E isso vale para todas as outras dicas que a gente deu. Qual é o seu maior problema? Como é que você vai resolver? Criando tais regras? Beleza. Não quebre essas regras. Principalmente aquelas que você colocou para você mesma, tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado aí as nossas dicas e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.